Oi, oi! Seja bem-vinda de volta aqui ao canal. A gente tá fazendo uma série aqui sobre as 7 leis espirituais do sucesso, que é o título desse livro do Deepak Chopra. Esse foi o livro que eu escolhi pra gente começar o clube do livro esse ano com o tema Introdução à Espiritualidade. E esse aqui então é o primeiro livro. A gente já deveria ter lido, pelo menos deveria ter lido esse livro. E agora eu tô comentando aqui no canal um pouquinho sobre cada um dos capítulos. E hoje a gente vai falar então da lei do distanciamento, que é a 6ª lei espiritual do sucesso. Se você ainda não viu os outros vídeos das outras leis, corre aqui pra ver. Depois volta aqui nesse vídeo da 6ª lei. Até porque essa lei do distanciamento tem muito a ver com a lei anterior, que a gente já comentou aqui, que é a lei da intenção e do desejo. Ah, e a gente vai aproveitar pra ver na prática também como que funciona essa coisa de distanciamento. O que seria isso, hein? Vamos saber agora. Bom, eu tento sempre começar esses vídeos dessa série com uma perguntinha. Então a pergunta de hoje é, você se considera uma pessoa apegada? Se sim, então essa lei é pra você, pra te ajudar a desapegar de vez. E o que essa lei diz? Pra conseguir qualquer coisa na natureza, é preciso desistir do apego a ela. Isso significa desistir de ter intenção de criar um desejo. Criar desejos são uma ótima maneira de realizar seus sonhos, né? A gente falou isso aqui no último vídeo. Só que o que você precisa, então, é desapegar do resultado. A gente também já deu essa pincelada aí no vídeo anterior. Mas agora a gente vai se aprofundar, então, em por que que a gente deveria desapegar do resultado e como que a gente pode fazer isso, né? Vendo na prática mesmo como que isso funciona. Bom, então o Deepak Chopra fala que o apego é embasado no medo de perder alguma coisa, né? Você se apega a alguma coisa porque você tem medo de perdê-la. Se você não tivesse medo de perdê-la, obviamente você não iria ser tão apegado assim a ela. E também na insegurança, porque o medo e a insegurança caminham ali lado a lado, né? Então a insegurança acaba fazendo com que você tenha mais apego ainda. E a segurança, na verdade, seria uma coisa ilusória, já que nunca estaremos 100% seguros de nada. Ele também diz que o apego vem da pobreza de consciência. Como assim pobreza de consciência? Bom, pra entender isso a gente precisa entender, então, o que que é o distanciamento. Ah, e eu vou deixar também aqui no box de descrição desse vídeo todas as informações pra quem quer seguir o clube e não sabe por onde começar, tá perdido. Tem um vídeo também que eu explico isso, como que vai funcionar o clube do livro desse ano. Então tá tudo aqui nas informações desse vídeo, tá bom? Bom, então vamos agora entender o que que é o tal do distanciamento. Ele oferece liberdade pra gente criar o que quiser. Então, já tenha em mente aí que o distanciamento tem a ver com criatividade, com potencialidade, né? Que a gente viu também na primeira lei espiritual do sucesso. E isso é o que o Dipak chama de consciência rica. Ou seja, é a forma que você tem de expandir sua consciência e criar o que você quiser. Tá um ventinho tão gostoso aqui, mas meus cabelos vão ficar voando aí, se vocês não se importarem, tá? Então, o envolvimento com o distanciamento cria alegria e felicidade, que são sensações positivas. A gente tá sempre trabalhando aqui, nessas leis espirituais do sucesso, em busca de coisas positivas, tentando deixar ao máximo de lado as coisas negativas, inclusive o apego que a gente tá comentando aqui agora. Quando a gente tá sem distanciamento, ou seja, a gente tá muito apegado, a gente é prisioneiro da impotência, da desesperança, da necessidade mundanas, das preocupações triviais, entre outras sensações negativas. Então, já deu pra entender aí a diferença entre o distanciamento e o apego. Seria como se fosse um contrário do outro, né? Isso vale, por exemplo, pra você que quer ser famoso numa rede social, que fica muito apegado aí às curtidas, ao número de inscritos, ao número disso, número daquilo. Então, assim, a mensagem dessa lei é não adianta você ficar se apegando a esses números, que seriam o resultado, e não fazer um trabalho legal, um trabalho com amor, um trabalho com carinho, doação, felicidade e alegria. Então, eu acho que esse exemplo é bem fácil da gente visualizar, né? Por exemplo, eu tô aqui fazendo um trabalho de formiguinha, mas com todo o amor do mundo pra trazer pra vocês informações valiosas, trazer pra vocês leis da natureza, que vocês podem usar aí pro resto da vida de vocês. E tô tentando desapegar do resultado. É lógico que eu vou ficar muito feliz se eu receber vários inscritos e muitas curtidas nesse vídeo, por exemplo, mas isso não é o ponto principal aqui. O ponto principal é a mensagem que eu quero passar. Então, com essa lei do distanciamento, tudo fica mais leve também. Então, eu tento praticar isso sempre, e espero que com esse vídeo vocês consigam também entender como funciona esse mecanismo da natureza, que sim, é um mecanismo da natureza, de distanciar e deixar que as coisas fluam. Por exemplo, uma flor, uma orquídea, ela não tá preocupada em quantas pétalas ela vai dar, que seria o resultado. Ela tá preocupada em se doar ali pra que aquilo floresça, independente da quantidade ou do resultado final. Ela vai doar o seu melhor pra que aquilo aconteça. Então, isso é uma lei natural, tá? Não tem nada de mistério nisso também. A gente pode citar vários exemplos aqui, mas eu sei que quando a gente transfere isso pra nossa vida enquanto ser humano, fica um pouco mais complexo, né? Tudo é mais complexo enquanto ser humano. Mas não deveria ser. Então, vamos seguir as leis da natureza aqui, vai ser só sucesso. E, logicamente, se você seguir essa lei fazendo o seu melhor e se distanciando dos resultados e desapegando, você vai colher os melhores resultados sem tanto esforço, assim, que é o que a gente fala também na lei do mínimo esforço, no vídeo... Dois vídeos atrás, corre lá pra ver também. Mas aí que vem, né? Na teoria parece muito simples falar assim, só que pra viver isso você tem que estar apoiado na sabedoria da incerteza. E eu acho que a coisa mais difícil até aqui agora sobre essa lei é a gente conseguir sair do ponto que a gente tá de apego e de segurança sobre as coisas, que é ilusório, como eu já falei, mas a gente sair desse ponto pra chegar num ponto de se abrir pra incertezas, ou seja, o que vier é lucro, sabe? Tipo isso. Vamos trabalhar, vamos fazer por onde no dia a dia, seja pra conquistar o relacionamento, seja pra passar num concurso, seja pra tirar notas boas na faculdade, seja pro que for. Mas vamos, então, se basear na incerteza, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. E quando a gente se baseia na incerteza, é claro que as nossas expectativas se abaixam, e quando alguma coisa de ruim ou não esperado acontece, a gente não fica tão frustrado. Tem esse lado também, né? Da frustração acabar sendo uma coisa mais leve, porque a gente não tá em certeza mesmo do resultado. Então vamos desapegar. Então o Deepak fala que se você tá apoiado na busca de segurança, você tá, na verdade, com um apego ao conhecido, né? Segurança, quando você sabe o que vai acontecer. E que nada mais é que uma prisão dos velhos condicionamentos, né? Hoje em dia as coisas não deveriam ser levadas dessa forma. O que a gente já sabe, já tem vários exemplos pra provar, de que tudo pode mudar de uma hora pra outra. Então agora tá tudo bem aqui, em um segundo você cai, quebra o pé, e acaba que vira tudo uma insegurança na vida. Esse apego ao conhecido, na verdade, não tem evolução nisso, sabe? E quando não tem evolução, há estagnação, desordem, ruína, só coisas ruins. É muito engraçado falar disso, né? Porque seria mais óbvio a gente vir aqui e falar pra você focar na certeza, fazer o que você quer, que você tenha certeza. Só que eu tô ouvindo falar que não. Abrace a incerteza das coisas e tente viver na incerteza. Só que até o final do vídeo vocês vão entender a mensagem como um todo, então fica aí assistindo até o final. E agora então eu vou explicar por que que na incerteza você vai conseguir ter melhores resultados. Porque ela é um terreno fértil pra criatividade e pra liberdade. Onde o desconhecido reina. Ou seja, a lei do distanciamento não interfere na lei da intenção e do desejo que a gente viu anteriormente. Quando a gente quer estabelecer um objetivo. Então a gente vai sim colocar, anotar o nosso desejo, colocar atenção e intenção naquele desejo. Só que ao mesmo tempo a gente vai se abrir pra incertezas e vai criar qualquer coisa num campo de imaginação. Porque a gente sabe que a gente não tem controle sobre o resultado. Então é melhor a gente usar isso a nosso favor. Se abrindo pra incertezas e pra criar coisas do zero. E fazer com que a nossa mente esteja aberta também pra essas criações. Do que ficar apegado numa coisa de um resultado que a gente nem sabe se vai de fato acontecer. Uma coisa é projetar esses resultados. Outra coisa é você viver aflito, com muita ansiedade também, por conta dos resultados. Então é aí que eu acho que essa lei entra pra trazer pra gente uma coisa de mais fluidez. De mais relaxamento até. De você aproveitar o caminho. Várias dessas leis são sobre isso também. De você tentar fazer o seu melhor. E deixar a natureza, o universo, cuidar dos resultados. Claro que você continua com a sua intenção de seguir um caminho. Entre o ponto A e o ponto B. Mas você vai ver que naquele caminho existem infinitas possibilidades. A lei do distanciamento, então, acelera o processo de evolução. Quando te ensina a não forçar soluções. Senão isso só vai criar novos problemas. Então, com certeza você sabe de alguma situação que você tenha passado. Ou alguém que você conheça. De ficar ali forçando uma coisa que não é natural. Então você força, você vai contra a natureza. Você não consegue obter os seus resultados. E aí o que acontece? Você se frustra, né? Então, vamos tentar fazer com que essa lei nos ensine a não forçar nada. E muito pelo contrário. A deixar as infinitas possibilidades nos guiarem, né? Porque quando a gente tem um campo de possibilidades infinitas. A gente também tem um campo de infinitos resultados. Então a ideia aqui é que você dirija a sua atenção para a incerteza. Sempre enquanto espera a solução emergir. Sabe aquela história do vou fazer minha parte e o que vier a lucro? Então, é sobre isso. E aí tem uma coisa que é super interessante também. Que eu vejo poucas pessoas falando. Mas que faz super sentido. É que assim, você está fazendo por onde. E daí surge uma oportunidade. E aí pronto. Você tem a solução assim espontaneamente. Ou o resultado muito espontaneamente. Isso, muitas vezes a gente chama. Ou os outros chamam de boa sorte, né? Parece que você está com muita sorte. Mas na verdade, não é sorte. Na verdade, é a prontidão encontrando a oportunidade. Esteja pronto para qualquer resultado. Que quando a oportunidade chegar, você vai ter, com certeza, os melhores resultados daquilo que você está colocando sua intenção, sua energia. E seu desapego também. Sua incerteza naquilo. O Deepak Chopra diz que essa é então a receita do sucesso para qualquer projeto de vida. Seja no amor, seja no trabalho, seja nos estudos, seja espiritual. A gente sabe aqui que tudo, na verdade, caminha junto. E você pode usar essa lei e todas as leis que a gente vem falando aí para todas as áreas da sua vida. Então agora, recapitulando. Para você colocar a lei do distanciamento em prática, você precisa dar três passos. O primeiro deles é se comprometer com o distanciamento. Não forçando soluções e não criando novos problemas. Então desapega, coloca a lei da intenção naquele projeto e não força situações e espera os resultados acontecerem naturalmente. O segundo passo é transformar a incerteza em oportunidade. Pois só assim as soluções emergirão espontaneamente. Então assim, pode parecer um pouco contraditório quando a gente fala isso, mas por meio da sabedoria e da incerteza, porque sim, a incerteza é uma sabedoria que você alcança, né? Você encontrará então a segurança. Que é nada menos que uma segurança no desconhecido. E aí, ao entrar no campo de todas as possibilidades, que seria então o terceiro passo, você vive uma aventura, né? Essa aventura que é a vida e espera que tudo pode ocorrer quando está aberto a uma infinidade de escolhas, né? Então a mensagem que eu já falei aqui, divirta-se pelo caminho. E para fechar, vou deixar uma frase aqui que eu sempre gosto de falar no final. E a frase de hoje é Aqueles que buscam segurança perseguem-na por toda a vida e nunca a encontram. Então, reflita aí sobre essa frase que amanhã tem mais vídeos sobre a sétima e última lei espiritual do sucesso. Não esquece de assistir os outros vídeos, de se inscrever aqui no canal se você quiser continuar comigo, participando desse clube de leitura. Me segue também no Instagram que eu estou postando bastante por lá. E é isso, deixa aqui nos comentários também o que você achou desse vídeo. Beijocas e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho